E se você está aqui, foi porque a mão de Jesus te sustentou Era, sempre foi e sempre será a mão de Deus Sempre foi, sempre será a mão de Deus Aleluia Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores Você já venceu Foi sim, porque você está aqui até hoje Foram provas tão difíceis Que hoje chega até a dizer Sabe o que você disse? Eu não entendo Como foi que eu venci Mas eu vou lhe dizer o porquê A verdade é que existe um mistério A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado E me trouxe até aqui pra te dizer Escuta isso Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Eu não entendo E quando faltando Eu trouxe até aqui pra te diz Foi só isso aqui pra você E mesmo assim você deitou Diga o que é Tá segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus Declare aí E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era É a mão de Deus 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 Na tempestade ou na mudança Era a mão de Deus e vai ser Contigo até o fim Você lembra quando eu estava por um mil pra desistir Pode parar o playback E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou Mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Olha a mão de Deus segurando a tua mão aí Olha a mão de Deus segurando a tua mão aí Quantas vezes você já pensou em desistir Mas a mão de Deus A mão de Deus segurou em tua mão A mão de Deus não te deixou cair Quantas vezes você já esteve por um fio pra desistir Mas você chegou até aqui Você chegou até aqui Não é agora que você vai desistir Não é agora que você vai desistir Não é agora que você vai desistir Você lembra quando eu estava por um mil Pra você Abre a tua boca e declare nessa noite Declare nessa noite Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim 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 Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Adore a Ele aí Oh, o Espírito Santo de Deus Ele está na casa Ele está na casa E Ele está fazendo grandes coisas Levanta a sua mão pro céu e diga Espírito Santo Começa essa obra Aleluia Vamos pedir pra o Espírito Santo Trabalhar em nós De dentro pra fora Porque quando dentro vai bem Por fora vai tudo melhor Aleluia Oh, glória Bendita é teu nome Jesus Oh, Espírito de Deus Aleluia Solte a tua voz e adore comigo Através desta canção Oh, Espírito Santo Mesmo eu sento Uma casa imperfeita Ainda queres o quê? Morar em mim É assim? Mesmo imperfeitos Mas Ele mora Mesmo eu sento Uma casa cheia de defeitos Ainda queres o quê? Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Espírito Santo Eu sei que a casa é fraca A estrutura é pouca Pra o Senhor morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Com certos defeitos Pra quê? Pra o Senhor ficar Ah, Espírito Santo Pode começar Essa obra E o quê? Adore a Ele Nessa noite Adore a Ele aí Espírito Santo Começa essa obra É isso meu Construtor Tirar tudo que é velho Clareia Deixa Ele clarear Deixa Ele fazer aí Deixa Ele entrar Olha aí Vai fazendo morada Vai Vai fazendo morada Vamos, vai, olha aí Chama o Espírito Santo Aí agora Para que Ele possa entrar E fazer morada Trabalha, Espírito Santo Aonde tinha aí Eu já deixei a porta aberta Entrar E Ele tá entrando nessa noite E faça morada Deixa Ele entrar Deixa Ele fazer Deixa Ele trabalhar Trabalha 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 no meio Da Se precisar Fazer reforma Vai mudando Tudo E faça E faça Chama o Espírito Santo Aí agora Fala com Ele Aí agora Fala com Ele Aí agora Para que Ele possa Entrar e fazer morada Espírito Santo Eu sei A casa é fraca A estrutura é pouca Para o Senhor morar Mas pode mexer Deixa Ele fazer Deixa Ele tocar Deixa Ele trabalhar Amado em casa Sem mandar Sem mandar Espírito Santo Pode começar E Ele já começou Reforma a minha casa Deixa Ele trabalhar Trabalha Trabalha Abre o coração Para Ele nessa noite Porque Ele está trabalhando Na casa Ele tá Ele tá Ele tá Eu já deixei A porta aberta E o quê? Oh Espírito Santo Trabalha Espírito Santo Na nossa casa Se precisar Fazer Revolta Vai tirando O que não te agrada E faça Morada Deixa Ele fazer Morada Dentro da tua casa Deixa Ele fazer Morada Levanta a mão Levanta a mão O Senhor Mesmo eu sempre Uma casa imperfeita Ainda queres Morar em mim Obrigada Espírito Santo Olhen Ou seja O que não é いたra